Os lindos de Xaliki, se inscreve e só vou atinir pra maiz e boralapra retistonios e com bruxo soco, tiro porada e bomba uma deck dos maiz, barados que já fiz só com clic na caixa e muito forte e vamos nessa semricioso. Não tenho mana suficiente! A CIDADE NO BRASIL Coloque a somação na sua cabeça! Poder do nada! Faz o trabalho! Abre o caminho! Abre o caminho! Com boi! Chave! Precisamos! Se inscreva no canal. E aí, bem-varrado! Eu vou me dar bem! Deixe que a dor fale comigo! Tira a mão dos meus dados! Pelo Chate Guerreiro! E aí, bem-vindo! Vai, lute, verme! Esse é o dia de sorte! Isso é minha ira! Deixe que a dor fale comigo! Sinta minha ira! Isso! Candidatura recusada! Você também vai ser o seu propósito! Abre o caminho! Esse é o dia de sorte! Nós, barbotes! Barbulhas! Usa o trovão! E aí, barbotes! E aí, barbotes! E aí, barbotes! Bem jogado. Precisamos purificar a nascente do sol. Tá na hora de derramar um pouquinho de sangue. Candidatura recusada. Até a próxima Humangus, e nossa jornada continua.